Para o Camboriú Praia Hotel, sempre foi prioridade o cuidado com a limpeza de todas as áreas, principalmente dos apartamentos. Devidamente paramentada, a funcionária está apta a iniciar o procedimento de limpeza do apartamento, começando pela higienização da fechadura, local onde vai o cartão-chave e abrindo janelas para que o ar circule. Todo o lixo e toalhas que não estiverem penduradas são recolhidos. Passamos o produto no banheiro e deixamos agir, pois é o ambiente mais delicado e requer máxima atenção. Uma atenção especial é reservada à cama e detalhes. Em época de pandemia, os cuidados foram redobrados, pois a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores e hóspedes é muito importante para nós. Limpamos todos os objetos e móveis do apartamento. Com produtos certificados pela Anvisa, é feita a limpeza do quarto e do banheiro. E, finalmente, procedemos à desinfecção de todo o material de trabalho para recomeçar em outro apartamento. Estamos preparados para recebê-los. Camboriú Praia Hotel, seu bem-estar é aqui. Camboriú Praia Hotel, seu bem-estar é aqui.